Paloma do Forró Mini Sai! Vai, Paloma! Agora pra se apaixonar! Eu sinto falta dos teus olhos em mim De como me beijava É como se não houvesse o nascer do sol E não sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Não, eu nunca te disse Porque me segurei E agora eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Você A mais romântica Vejo teus olhos Toda vez que eu fecho os meus Isso me faz sofrer E te pertenço Quando não estou com você Fico sozinha em mim Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Não, eu nunca te disse Porque me segurei E agora Eu sinto tanta saudade Acredite, ainda te quero Depois de tudo que passamos Sinto falta de você Você Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Não, eu nunca te disse Não, eu nunca te disse Eu sinto falta de você Eu sinto falta Minissaia Minissaia cantando Desejo de menino Essa daí, né? Olha aí E aí